Música Hora de Pedro Toigo E hoje a gente vai falar pra aquelas mulheres que gostam de conforto E que não abrem mão num saltinho baixo, não é? Vamos falar hoje das rasteiras, dos sapatos mais baixos E que são a cara do verão, não deixam de ser confortáveis pro verão Pra usar na beira da praia, usar em qualquer lugar E parece até com calorão, o sol do pés Exatamente, porque na verdade com calor tudo pesa A roupa pesa, tu fica mais cansada Então acho que tem que dar preferência pro conforto Pois é, e o que você parece pra nós hoje? Olha, primeiro esse modelo aqui novo Que é um escarpão estilo Chanel com salto 3cm Abertinho no estilo pipitú E é incrível como até as mais novas estão aderindo a esse tipo de salto Estão muito, eu tenho várias amigas que estão usando com calça jeans Com as blusas estampadas e colocam esse sapatinho Chanel com um laço Uma graça Uma que eu sou apaixonada é essa sapatilha aqui Que é um piton rosé com bico mais fino Ela é bacana né É super chique É chique, esses recortes eles dão um toque legal Dá um movimento parece Não, independente se tu tá com vestido, com roupa mais formal E ela tá super chiquezinha assim, toda aberta E com esse bico fino não é? Ela é linda Eu, esses modelos mais clássicos assim são modelos que eu abro exceção pra fazer em pelica também Claro Não precisa ser só feito em piton Acho que é um modelo maravilhoso, ele é macio Ele é bonito, com solado em couro também né Todo Olha esse aqui que gracinha, com a bicicleta em piton Ele é estilo aquele outro Chanel ali A diferença é que ele tem a bicicleta em piton e é fechado Os tênis né, o Dockside também que é um clássico Esse aí tá lindo Esse aí tá lindo Eu achei ele um escândalo Ele é diferente, ele é em avestruz né Com o debrum amarelinho Ah, isso aqui eu acho bacana Fazer até num tom mais colorido, um tom mais vibrante E é impressionante como as tuas peças, não é Pedro? Elas tem uma assinatura no estilo Tem Porque as peças do Pedro sempre tem um detalhe diferente, não é? Pousado, mas que tu consegue usar no dia a dia Tu consegue Eu quero ver aquela lá em cima, Pedro Ah, essa é maravilhosa Que também é um Chanel todo em piton, né? Esse piton bright white E o salto sem o piton Daí o salto sem o piton Na verdade pra dar uma variada Claro, mas eu acho super chique Eu tenho clientes que às vezes fazem com salto vermelho Com salto rosa Tu pode escolher a cor do chamois, da pelica Ou se quer fazer uma brincadeira Não, a cartela é imensa, gente A cartela é imensa Então aqui, claro, tem muitos produtos à pronta entrega Mas também a gente pode encomendar Ainda dá tempo, não é Pedro? Tem que correr se quiser encomendar até o final do ano É, gente, de preferência mais essa semana De preferência mais essa semana Porque é dia 8, as fábricas entram em férias Senão não dá mais tempo pro final do ano Mas aí tem que comprar na pronta entrega, né? Aí depois, sim Mas tem um estoque legal aqui no showroom, não é? Tem A pronta entrega com toda a numeração Nós queremos você aqui, ó Pra buscar uma dosezinha de conforto aí pro verão Hoje, direto da Antonieta Nós vamos falar de uma peça que está ganhando o coração das mulheres Que é o crópede E o quanto ele é prático Então nós vamos ter um crópede pra duas possibilidades Cami, o crópede, ele é um... Hoje em dia, eu acho que ele é muito prático Não é? Porque com um crópede desses Tu pode usar desde uma calça jeans rasgada Exatamente Dependendo do lugar que tu vai Ou então tu montar com uma saia que combine Fazer um vestido Isso, um look bem de festa A ideia de um vestido Esse aqui, ele está com uma renda Tule bordada, né? É lindo, gente Tem um fendão Bem de festa, assim Pra uma madrinha de casamento Não, ele vai, assim... Um casamento à noite Porque ele tem um pouco de bordado aqui no crópede Mas uma coisa sutil Sim Um casamento final da tarde Aqui dá pra fazer uma saia lisa da mesma cor Ele é incrível E muda de ambiente, né? Facilmente E aí a gente separou uma saia que é um pouco mais coquetel Mais dia a dia Pra vocês verem a versatilidade do crópede E é bacana, assim, tu poder comprar uma roupa Que normalmente, quando tu compra uma roupa bordada de festa Acaba limitando mais Exatamente Acaba limitando Apesar de que aqui, quando as peças são da confecção antonheta A gente compra preço de fábrica Já é um valor Por favor? Porque... Mais um valor